Oi gente, estamos prontos para mais um vídeo e hoje vamos jogar jogo de caminhão de lixo aqui, né? Porque antes foi de caminhão normal, eita! Agora vai ser de caminhão de lixo, esse daqui é da Volkswagen, é um constellation. Ó, estamos aqui neste lixo, neste aterro, vamos sair daqui nessa fábrica de reciclagem, né? Eles botam fogo, né? Nessa fábrica, eita! Vamos aqui, aí, vou bater ali, vou bater, vamos com este constellation, vamos aqui dobrar aqui, vamos ver onde tem lixo para nós coletar. Ó, esse aqui sempre reto vai ter um escote de lixo, então vamos! Nossa, mas o lambado se quebra a mola aqui, olha ali, olha ali, olha! Eita, eu liguei o pisca assim, querido! Ó, tem animação, depois eu vou abaixar o jogo de ambulância, para poder fazer às 11, que agora, né? Nesta hora, essas 8 da noite, a gente tá fazendo vídeo de caminhão de lixo, nós vamos fazer de ambulância. Eu vou dobrar aqui, que eu acho que tem lixo, nesta ponte aqui. Olha aqui, caminhão de lixo bonito, hein? Olha aqui, ele tá sujo, né? Ele tá sujo, é um Volkswagen Constellation, ele tá sujo, mas tudo bem. Nessa outra vez, eu tirei coisa de carro na, no, no coisa do caminhão, no, 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 no cargo, transporte, no outro jogo, eu tirei a coisa de carro, mas aqui tem, eu coloquei de novo no outro jogo. Eu assisti a falta dos carros, e quando eu vi, eu tinha tirado, eita! Não, porque eu tive de vídeo, saiu, saiu pra cá do nada! Eita! Ele tá até bugado aqui. Enquanto a barrinha que tá lá em cima, fica vermelha, cheia, porque tá verde, a gente precisa ir pro lixão. Eu choro de lixão, porque é uma, é uma cabine, com um buraco, né? Que a gente vai esvaziar. Quando é aterro sanitário, é no meio do mato, no meio do nada, aí a gente descarrega lá. Aqui, como é um buraco, assim, tem uma casa, que tem um buraco ali dentro, é um lixão. Quanto é no meio da floresta, no meio do mato, assim, é aterro sanitário. E fábrica de reciclagem é a mesma coisa, isso aqui é no chão, assim, é um teto, assim, no chão, que aí depois o cavateiro pega e coloca lá, os homens recicla, tudo, e faz outras embalagens, outras coisas. Tá muito rápido. Aqui tem coisa de lavagem, eu vou aproveitar e lavar meu caminhão. Nossa, não sei como eu não bati. Agora vamos lavar. Lavei. Agora tá, porque tava meio preto. Agora sim, olha aí, ó. Vou dar um caminhão de lixo, tá? Esse caminhão de lixo, ou esse que eu passei na minha rua? Um Constellation. Esse Volkswagen. É o mesmo que passei na minha rua. Essa frente aqui é o mesmo que eu passei na minha rua, de Volkswagen, né? Eita, o carro se atravessou, ele tá louco. Pegar mais lixo, pra recolher, pra sair do carro e ficar limpa. Vamos jogar até a mosca lá dentro. Vamos embora. Ali, ó, tem lixo ali, pra eu poder recolher. Tem, ó. Coloquei, troquei pra seta aqui também, nesse jogo. E, eu vou abaixar o jogo de ambulância. Só que de ambulância, não tem esse caminhão mais avançado, o cara com transporte, esse caminhão de lixo do, 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 o Road Truck. É um, os caminhãozinhos, simples, os primeiros caminhãozinhos, vamos dizer, né? Quer dizer, ambulância, ambulância, mesma coisa. E eu também tenho simulado de ônibus, só que eu já tenho ônibus, outras coisas, né? Outros ônibus. Tá quase enchendo, naquela hora que eu disse, tava verde, agora tá, ficando laranja, tá amarelo, meio alaranjado. Mas cinco minutos, só isso, cinco minutos, já tão, bom. Vamos, não pega, recolher mais lixo. Esse daqui, tipo, tá tendo obra aqui, será que é um lixão novo que vai ter? Um aterro sanitário? Uma fábrica de reciclagem, sei lá. Que aí, quando ficar cheio, olha o carro, bateu naquele. Quando ficar cheio, a gente vai ter que colocar o GPS, pra poder ir pra lá, né? Porque não dá. Deixa eu ver aqui, onde é? Também eu não sei se aparece. Eita, não dá. Só se a gente for indo pra lá. A gente tá muito no canto da cidade. Ai, 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 vambora. Quero andar, quero andar. Eu prefiro andar do que coletar lixo. Falta quase, tá quase. O aplicativo tá campando, eu não consigo ver direito. Também aparece uma mensagem, você precisa ir pra tal lugar. Eu não sei nada de inglês. Vamos. O caminhão pula, enquanto a gente vai, enquanto a gente vai ir pra lombada, que se quebra molas. Vamos dobrar aqui, ele vai dobrar pra cá, eu dobrar pra cá. Vai subir? Sobe. Mas o menino também tá baixo, né, o peso do caminhão. Eu tava, ontem, eu tava andando de carro, passou um caminhão de lixo. Igualzinho a esse, só que era laranja. Igualzinho a esse, só que era laranja. Ele vai dar um fedor danado, né? Claro, era o caminhão de lixo, né? Vamos ter que parar ali, vai dar tempo? Tá, parei até antes. Muito bom de freio, já tava na descida. Ó o carrinhozinho, pra atrapalhar. Ele sumiu. Eu acho que esse daqui é a penúltima, ou a antepenúltima. É a penúltima? Vamos ver. Eita, já deu, era a última. Agora vamos colocar. E depósito, vamos pro depósito de lixo. Vamos pra lá, tá cheio de lixo, não cabe mais nada. Vamos pra lá. Ó, não vou nem querer recolher, porque não dá, né? Será que não dá pra poder recolher? Pra passar reto, porque agora eu tô indo pro depósito de lixo. Pro lixão. Eita, passei por cima da calçada, mas tudo bem, ninguém viu. Agora são 4 da tarde. Pra você, né, que tá vendo, mas esse vídeo vai ser postado, né, que foi postado às 8 da noite. Então, eu tô fazendo 4 da tarde, só que tá sendo postado 8 da noite, né, já foi postado, sei lá, você tá vendo de dia, você tá sendo de noite, você tá sendo sei lá o quê. Muito rápido, esse caminhão é muito rápido, 120 por hora, de freia tá meio... Vamos passar reto, não cabe a nada. Esse pessoal da rua aqui joga muito lixo. Eu acho que eles, eles até, assim, vamos jogar lixo pro caminhão de lixo pegar, catar. Porque queremos lixo. Mas nos depósitos, nos aterros, nos lixões, no sei lá o quê. Estamos chegando já? Ai, olha onde eu entrei, vendo o mapa. Meu Deus. Olha onde eu soquei, debaixo de uma ponte aqui, sei lá onde eu soquei, mas soquei em tal lugar aqui. Gente, soquei debaixo do negócio aqui. Olha o que eu fiz. Eu só queria ver aqui. Eu acho que ali, ó. Você tá vendo aquele negócio retão e tem uma garagem aqui. Eu acho que aqui, né? E aqui, ó. Tem uma garagem aqui, aqui, ó. Eu já entro aqui, ó. Olha a garagem. Eu já ia ir pro depósito, ó. 6 quilômetros falta. Porque olha ali, ó. A gente tá do lado de uma coisa aqui. Aqui eu já vou dobrar pra cá, ó. Tava ali no mapa que a gente dobrou pra uma coisa ali. É o nosso nichão, o nosso depósito. Onde a gente saiu? Onde a gente saiu daquela vez? Naquela hora, a gente saiu daqui. No mesmo lugar. Vamos dobrar pra cá, ó. Porque não pode ser diferente. Precisa ser de ré. Eu vou bater aqui, tenho certeza. Bati. Outra vez que eu vim aqui, só que eu não tava gravando, fui bem, né? Fui muito bem quando eu tava jogando aqui, ó. Não bati. Agora só que eu tô gravando, bati. Só que eu tô gravando. Pra você entrar aqui, ó. Agora é a entrada de ré ali, ó. Aqui eu tive que estacionar porque é menos de lixo. Ainda tá limpo, hein? Tá sem tudo. Ó. Bora clicar aqui. Agora vamos descarregar. Olha quanto lixo tem ali. Descarrego fica... É branco, fica vazio. Ele pode fazer outras coletas, foi o que eu de novo ia fazer porque já deu muito tempo, uns 10 minutos aqui, né? Porque 10 minutos é os vídeos que eu faço. Todo dia, toda hora, todo minuto, todo sei lá o quê. Ó, ficou zero ali. Zero quilos, caminhão. É de zero quilos, né? É um zero quilos. Tenho certeza que é zero quilos. Deve ser uns mil quilos, caminhão, toneladas. Gente, se você gostou desse vídeo, deixe o like, se inscreve no canal, ative o sininho e tchau.